Day Trader, já ouviu falar nessa nova profissão? Talvez você até tenha um amigo que esteja se aventurando nela, igual o Márcio Killing, ator que interpretou o cantor Zezé de Camargo no filme Dois Filhos de Francisco. Lembram dele? Esse interesse em ser Day Trader surgiu como uma nova alternativa de ganhar dinheiro enquanto as gravações não estavam rolando. Só que o Márcio, ao contrário de muitos que se aventuram na profissão, está há um ano estudando sobre o assunto e tem feito operações de contratos de mini dólar e mini índice futuro. E é exatamente essa dedicação que tem o levado longe, se destacando e seguindo lucrando. Diferente de muitas pessoas que se aventuram, perdem dinheiro e abandonam esse mercado frustrados. Agora, vocês sabem por que é tão comum as pessoas começarem a fazer Day Trade e abandonarem tão rápido a atividade? Se a gente for levar ao pé da letra, Day Trade é basicamente comprar e vender um ativo no mesmo dia conforme o movimento do preço. E assim bater o mais rápido possível a meta de lucro diária para ficar livre e só repetir esse processo no dia seguinte. Mas a verdade é que não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. O Day Trade é um tipo de operação famosa por trazer prejuízo e não é à toa. Então eu separei algumas dicas rápidas para vocês não se frustrarem ao entrarem nessa. Um dos maiores perigos que os Day Traders enfrentam é quando eles ignoram simplesmente o risco. E isso geralmente acontece com quem se considera ou bom demais ou até tem um otimismo além da conta. Agindo assim, é inevitável que o prejuízo venha. Outro perigo oculto é que a maioria que se aventura no Day Trade ignora as emoções. Quando você começa, você não sabe como você vai reagir sobre várias emoções, sejam elas boas quando houver lucro ou ruins quando houver prejuízo. Uma coisa é a teoria que é linda. Na prática, você pode se deixar levar e acabar se prejudicando. Então não ignore a possibilidade de você simplesmente não ter o perfil para o Day Trade. Seja crítico nessa autoanálise e pense. Você vai conseguir seguir o seu plano de negociação do dia com serenidade? Você vai conseguir gerenciar o risco da operação sem o seu coração bater mais forte? Você vai operar em excesso ou ficar com medo de negociar? Tem que achar um meio termo aí. Você vai culpar o mercado ou vai assumir essa responsabilidade para si? Responder essas perguntas com sinceridade é muito importante. Outro ponto que os Day Traders não se atentam é na plataforma. Todos os investidores, mas principalmente os Day Traders, eles precisam de uma corretora com fácil acesso para resolver problemas rapidamente e com um software que envia a ordem sem complicações. No Day Trade, cada fração de segundo conta. O Day Trade pode ser estressante e frustrante porque todo mundo começa achando que o dinheiro vai vir fácil. Então a decepção pode chegar depois de algumas perdas e te impactar de maneiras que você nunca imaginou que seriam possíveis, inclusive financeiramente. Então faça como o Márcio, se você quer entrar para ficar, entre sabendo o que te aguarda pela frente e com o Escoativa nessa.